O que é o Rebbe? Das suas inclinações, das suas tendências. Você deve saber se conter, você deve saber abrir mão. Mesmo naqueles casos que você acha que tem razão 100%. Mas mesmo nesses casos, saiba abrir mão, saiba tolerar. O Vedarki Noam, se você se conduzir dessa forma harmoniosa, no final das contas, com certeza vai pairar a paz no lar de vocês. E automaticamente isso também vai trazer alegria dentro do lar, e isso vai aumentar a parnaçá, o sustento, o ganha-pão de vocês, de forma abundante e farta. Obrigado.